E aí, meus amigos do YouTube, beleza? Pessoal, hoje vamos falar de um assunto diferente aqui. Você pode ver que vocês estão vendo algo meio diferente aqui. Claro. Pega aí, filho. É um chuveiro, pessoal. Isso aqui que é chuveirinho, tá vendo? Aquele que vai na parede, né? É o Lorenzete, Topjet, né? Esse aqui não é eletrônico, viu, pessoal? Mas tanto faz, tanto faz o eletrônico ou o outro também. Então, pessoal, falando sobre esse chuveiro aqui, o que acontece? Hoje o assunto não é oficina, não. Mas é o chuveiro. O chuveiro todo mundo usa, né? É um assunto bem interessante também, né? Eu estou falando o que desse chuveiro aqui, pessoal? Sobre a resistência. Estão vendo, ó? Eu vou trocar a resistência desse chuveiro, que essa daqui queimou. Isso aqui já tinha queimado uma vez, eu tinha amarrado de volta, ela rompeu aqui. Então, pessoal, esse chuveiro aqui, ele estava funcionando ainda só na temperatura 3 aqui, ó. Na 1 e na... Não, só na 2, né? Aqui, ó, só na 2. Na 1 e na 3 ela não estava funcionando, porque tinha queimado a resistência daquele lado. Mas o que acontece quando acontece de romper um fio desse de resistência? Não é só que ele não vai funcionar nessa temperatura. Ele começa a dar um pouquinho de choque. É... Pouca coisa. Ele tem um aterramento, tem tudo aqui. Mas quando rompe aqui, eu não sei por que motivo, eu não sou tanto técnico assim nisso daqui, né? Mas começa a dar um leve choquinho, assim, bem de leve. Se você tiver algum machucadinho na mão, ele começa a dar aquele choquinho. Então, aí você pode ver que a resistência está queimada, entendeu? Então, às vezes o teu chuveiro está dando um pouquinho de choque também. Você pode pensar que é outra coisa, mas às vezes a resistência está queimada uma fase aqui, ó. Tá vendo? Então, aí começa a dar esse tipo de problema aí. Esses chuveiros são muito fáceis para retirar a resistência, né? É só você puxar, você ir fazendo esse movimento aqui, ó. Eu já desliguei a energia lá, né, pessoal? Da parte do chuveiro. Aí você tira. Na hora que vocês tiram, pessoal, na hora de trocar também, vai a dica. Vou pegar uma faquinha com a ponta bem afiada. É a energia desligada. Você está vendo lá os pinos, ó. Tem três pinos lá. Vocês vão raspar ele com a faca. Vai raspar para tirar o zinado, né? Depois que você raspou lá, você vai raspar essa pontinha do fio terra também aqui, ó. Porque ele oxida e isola aqui. Então, ele para de fazer o serviço de aterramento. O chuveiro também começa a dar choque devido a essa situação aqui, ó. Ele oxida aqui e ele não passa mais a descarga elétrica para o aterramento. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é o fio de aterramento. Tá vendo? Eu já raspei ele. Ele estava todo oxidado. Então, ele até passa um pouco da descarga, mas pouco. Aí, ele começa a dar um leve choquinho lá no registro também. Então, tem duas situações. Quando o oxida aqui, né? Começa a dar o choquinho lá. E quando rompe também a resistência aqui. Então, ele começa a dar esse tipo de problema, né? Tanto esse chuveiro aqui, pessoal, quanto outros também, né? Aquele lá também, ó. Tá do outro lado aqui. Ele é outro modelo, mas ele tanto faz também. Né? Tanto faz. Então, é uma dica simples, pessoal. Mais de bom utilidade aí quando você for trocar a resistência. Então, aí você raspa lá os três terminais e raspa também aqui, ó. É bom uma lixa aqui, ó. Lixar bem esse fiozinho de aterramento. Esse daqui, pessoal, é um dos melhores chuveiros que existe, né? O que eu já cheguei a comprovar é que é um dos melhores chuveiros. Não é tão caro. Ele gira na faixa aí de 100, 100 e poucos reais. O eletrônico não é tão legal porque ele... Quando é novo é bom, mas ele dá problema rápido lá numa peça. Ele para de funcionar. Esse que é manual aqui, ele tem três temperaturas. Esse aqui aguenta mais. Muito simples de trocar resistência. Vocês estão vendo, ó. Não tem segredo. É um dos melhores chuveiros que eu indico para vocês, né? Porque aqui você só vai vestir ele lá, ó. E vai girar e ele vai travar. Eu estou com uma mão só aqui e não tem jeito, né? Colocar o fio terra certinho daqui de onde saiu, ó lá. Vai encaixar e vai girar pronto, né? Coloca a resistência. Para colocar a resistência, é sempre bom dar uma fechadinha aqui no terminal, porque às vezes ela vem um pouquinho aberta aqui também. Então você dá uma fechadinha aqui e coloca lá, que a energia é desligada, tudo ok, né? E põe ali, ó. Eu estou aqui com uma mão só, mas eu tenho que acabar de limpar o terminal ali. Eu só fui gravar o vídeo para dar essa dica para vocês, pessoal. Então é muito importante isso. Na hora de trocar a resistência, ou mesmo se o seu chuveiro está dando um pouquinho de choque, se o seu chuveiro for fácil de abrir aqui, desliga a energia. Todo chuveiro tem esse fio aqui, ó. Se o seu chuveiro estiver ligado corretamente, eu estou dizendo, né? Se o seu chuveiro estiver com as ligações no padrão, que nem está esse aqui, ó. Tá vendo? Tudo certinho, ligado a aterramentos. Agora, se o seu chuveiro não estiver com ligação no padrão, aí o choque já vem de outra situação, porque no fio não está ligado o aterramento, né? Estou falando para chuveiros que estão ligados no padrão. No padrão aqui, aterramento 220, né? Lá também, ó. Tá vendo? Olha a poeira aqui que está feia, pessoal. Então é esse tipo de situação aí, pessoal. É a dica bacana. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Gente, ó, larga aquele like, hein? Um vídeo simples, mas de boa utilidade para vocês aí, que está tomando choquinho lá, não sabe o que é, né? Resistência rompida ou fazer a limpeza aqui, ó. Nenhum que ninguém falou isso. Fazer a limpeza aqui do fio terra, né? Onde a parte é descascada. Ok, meus amigos? Gostou do vídeo? Chegue o like, se inscreva no canal. Um abração a todos e o Antrim já está lá pronto para tomar banho, né, filho? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.